Música Fala galera, beleza? Canal Batch Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje a gente vai estar analisando juntos aqui essa rodada de segunda-feira galera, dia 5 de fevereiro Consegui separar aqui pra vocês 7 jogos e no final do vídeo vou deixar apenas um bilhete pronto, tá show? Antes de mais nada aí quero pedir ajuda e a moral de vocês pra deixar um like no vídeo Se inscrever aqui no canal que é muito importante E comenta também, deixa aí seu comentário aí, informando aí sua dúvida, sugestão, crítica, elogio Seu comentário é muito importante aí pra gente dar melhorias aqui ao canal Batch Green pra vocês, tá show galera? E pra maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp O número vai estar na descrição desse vídeo, vai aparecer em alguma parte aqui ó, na parte baixa aqui da tela Lá no WhatsApp eu vou estar passando todas as informações possíveis pra vocês, tá? Forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP Então se você tem interesse, tem dúvida, me chama lá que eu vou estar respondendo o mais rápido possível E vamos lá galera, os jogos que eu separei pra essa rodada de segunda-feira são esses jogos aqui A grade não tá muito interessante, mas são os 7 jogos que eu senti mais confiança Eu vou trazer aqui pra vocês aqui rapidinho né, lembrando que eu atrasei um pouco pra lançar esse vídeo Não deu pra lançar ontem, mas vamos lá né Primeiro jogo aqui, campeonato do Chipre, a gente vai ter o Apoel, equipe de tradição né, jogando em casa Contra o AEK Larnaca, outra equipe também muito forte no campeonato do Chipre né Jogo 2 horas da tarde, a gente vai dar uma olhada na classificação aí O Apoel, ele já tá classificado pra disputa do título O AEK Larnaca também tá completamente já garantido né E são duas equipes que vêm de uma sequência muito boa né, duas equipes aí que não costumam perder E acredito que nesse confronto direto aí, a gente vai ter chance de assistir pelo menos dois gols na partida Ou quem sabe até mais E também gol das duas equipes né, já que são duas equipes que vêm aí de boa sequência de jogos Então a primeira opção aqui, a gente pega mais de um gol e meio na partida E a segunda opção, a gente pega ambos marcam Pra cá, pra esse jogo, eu vou tá arriscando dois a um casa Agora vamos aqui pro campeonato da Holanda, segunda divisão Vamos ter o Jong e o Trash contra o Jong e a Jax Jogo que acontece 4 horas da tarde Jogo muito bom pra gente assistir muitos gols galera São duas equipes aí que tem um ataque efetivo, porém defesa muito vazada né O Jong e a Jax por exemplo, tá com 24 pontos né, equipe visitante Tá aqui em 15º lugar, tem 36 gols marcados, 44 gols sofridos O Jong e o Trash tá com 20 pontos aqui em 17º lugar 19 gols marcados e 41 gols sofridos E com isso galera, a gente vai ter grande oportunidade aí De assistir também gol das duas equipes né Então primeira opção aqui, a gente vai com a dica Ambos marcam E a segunda opção, a gente pode tá pegando mais de dois gols e meio na partida Pra cá, pra esse jogo, eu vou arriscar um empate de 2x2 Agora vamos aqui pro campeonato italiano 4h45 da tarde, a gente tem a Roma jogando em casa Contra o time do Cagliari Esse jogo aí bem interessante pra Roma somar aí 3 pontos né E subir na tabela A equipe tá em 6º lugar com 35 pontos Vencendo vai a 38, então sobe uma posição aí de forma momentânea E no final aí vai tentar brigar por uma vaguinha na Liga dos Campeões né Lembrando que a Atalanta aí tá com 39 pontos Então é uma equipe que a Roma ainda tem chance de chegar né Já o Mila que é o 3º colocado já tá mais distante né A diferença aí de 14 pontos Então é mais complicado Mas agora a Atalanta só tá 4 pontos à frente aí da Roma né Então a Roma vai em busca aí desses 3 pontos em casa Vai pegar o Cagliari que tá beirando a zona do rebaixamento Vem de 2 derrotas seguidas né A equipe tá com 18 pontos Mesma pontuação aqui do Verona e do Empoli Que tá na zona do rebaixamento A única diferença aqui é... Aqui não seria nem um saldo de gol Acho que deve ser o confronto direto Alguma coisa assim né Porque o saldo de gol aqui é pior do que o Verona né Então deve ser confronto direto Porque número de vitória é a mesma coisa né Então aqui eu não sei muito bem o critério desse campeonato italiano não Que é meio aleatório né Mas enfim Aqui a gente vai com a primeira opção com a dica Casa vence né Roma pra vencer esse jogo E a segunda opção a gente pega mais de um gol e meio na partida Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2x1 casa Agora vamos aqui pros jogos olímpicos né galera A gente vai ter aqui o Brasil enfrentando o Paraguai Jogo 5 horas da tarde Na minha opinião o Brasil o grande favorito pra vencer É uma equipe muito forte O Paraguai também fez uma campanha excelente né Mas eu acredito que o Brasil se jogar o que sabe Tem grande possibilidade aí de somar esses 3 pontos aí nesse grupo final Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica Brasil pra vencer né Vamos pegar uma vitória do Brasil E a segunda opção a gente pode pegar mais de um gol e meio na partida Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2x0 Brasil Agora vamos aqui pro campeonato inglês Premier League Vamos ter o Brentford contra o Manchester City O jogo 5 horas da tarde O jogo vai ser na casa do Brentford Acredito aí no favoritismo do Manchester City Que vai em busca dessa vitória aí pra poder chegar perto aqui da liderança Lembrando que o time pode pegar a liderança porque tem um jogo a menos né Então vencendo esse jogo ele vai a 49 E o jogo atrasado se ele vencer ele vai a 52 Então pega a liderança né Já que o Liverpool perdeu nessa rodada aí pro Arsenal O Brentford por sua vez tá aqui em 15º lugar Uma sequência horrível né O Brentford aí tá em 15º lugar com 22 pontos É uma equipe que tem 31 gols marcados 36 gols sofridos E jogando em casa vai tentar surpreender né Acredito que a melhor opção que tem aqui é o mercado de gols né Então a gente vai pegar aqui o mais de 2 gols e meio como primeira opção E a segunda opção a gente pega fora vence Pra cá pra esse jogo vou tá arriscando 3x1 fora Agora vamos aqui pra Copa da Liga Profissional da Argentina Vamos ter o Godoy Cruz contra o Lanús 5h30 da tarde o jogo vai ser na casa do Godoy Cruz Acredito que é um jogo muito interessante pra gols né O Godoy Cruz aí que tem 2 jogos e 2 vitórias 4 gols marcados e nenhum gol sofrido E o Lanús por sua vez tem 1 vitória e 1 derrota né 2 gols marcados e 2 gols sofridos No confronto direto se a gente for dar uma olhada aqui Sempre costuma bater bastante gols E o ambos marcam bater nos últimos 5 jogos né Então a gente vai pegar a primeira opção aqui A dica mais de 1 gol e meio na partida E a segunda opção ambos marcam Pra cá pra esse jogo vou tá arriscando um empate de 1x1 Agora vamos pro nosso último jogo Mais um jogo dos Jogos Olímpicos aqui Qualificação do grupo final Vamos ter a Argentina contra a Venezuela 8 horas da noite Acredito que a Argentina tem favoritismo Mas o mercado de gols aqui acabou chamando mais atenção E sendo mais viável né Acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir Pelo menos 2 gols ou mais né Nos últimos 5 jogos da Argentina Sempre bateu aí 2 gols ou mais A mesma coisa aqui nos jogos aqui da Venezuela né Nos últimos 5 jogos aí bateu 3 Mais de 1 gol e meio por exemplo né Bateu 2 gols ou mais E no último jogo contra o Brasil Acabou surpreendendo e venceu por 3x1 Mesmo o Brasil com time em reserva Foi uma vitória importante aí da Venezuela Que conseguiu essa classificação aí pro grupo final né Então pra evitar qualquer tipo de zebra A gente vai pegar aqui o mais de 1 gol e meio na partida Como primeira opção tá galera Grande chance aí de bater 2 gols ou mais E a segunda opção a gente pega a Argentina Com empate a nula por segurança tá Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2x1 A Argentina Enfim galera finalizamos aqui os palpites Pra essa rodada de segunda-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora eu vou deixar pra vocês O primeiro e único bilhete da rodada Que é esse daqui ó Então galera Nosso primeiro e único bilhete da rodada A gente vai com 3 jogos aqui Focado no mercado de gols tá A gente pegou o primeiro jogo aqui Campeonato Holandês da 2ª Divisão O jogo entre Jong e o Trash Quanto o Jong e a Jax A gente pegou mais de 1 gol e meio na partida Segundo jogo Campeonato Italiano Roma e Cagli A gente pegou aqui mais de 1 gol e meio na partida também E o terceiro jogo Brentford Contra o Manchester City Pelo campeonato inglês A gente pegou mais de meio gol no primeiro tempo Acredito que no primeiro tempo Saiu um golzinho pelo menos No final a gente teve uma odd aqui De 1,87 A gente simulou com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 187,50 reais Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande oportunidade aí Pra essa segunda-feira galera Enfim, finalizando mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado dos palpites E do bilhete que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Comenta E quem puder também Dá uma ajuda aí Compartilhando o link desse vídeo aí Nas suas redes sociais Convidando seus amigos A conhecer o canal O Bet Green Vou agradecer muito Se vocês puderem fazer isso Através desse compartilhamento aí O conteúdo vai estar chegando Pra mais pessoas E com certeza Vai ajudar muitas pessoas E também vai me ajudar aí Com o meu conteúdo aí Com o meu trabalho Tá show galera Um forte abraço A todos vocês aí Um ótimo lucro Nessa segunda-feira Seja uma semana muito abençoada Pra vocês E que possa ser melhor Do que foi essa última semana Porque essa última semana Muitas zebras Cai entre nós Então espero que essa semana aí Seja uma semana bem melhor Muito lucrativa Pra todos nós Tá show galera Um forte abraço E até a próxima Valeu, valeu Fui Tchau Tchau Tchau